Estamos aqui na Invel Active Store, gente, a loja do bem-estar e da qualidade de vida. Hoje em dia a gente fica segurando muito o telefone, então se você sofre de dores nas mãos, nos braços, nos punhos, olha, tem tendinite? Olha a linha de luvas Invel que você encontra aqui com tecnologia MIG3, certo? Sim, toda a nossa luva da Invel foi pesquisado e aprovado pela Anvisa, viu? Olha que demais. É, então as pessoas que tem dor nas mãos, né, basta usar 8 horas por dia durante 30 dias para ter uma redução de 55% das dores, em média, viu? 55% da dor nas mãos. Porque tem infravermelho, então vai ativar sua circulação e olha só, eu já estou testando a minha, faz toda a diferença e a gente faz o convite para você vir pessoalmente para conhecer também, né, seu Mário? Faz o seguinte, vamos anotar o endereço. Rua Ribeiro da Serda, 419, próximo ao Shopping Praça Sul, com amplo estacionamento. Gente, é gratuito e está aberto também de segunda a sexta, das 9h às 18h, é Invel Tecnologia para você.